O trabalho de reconstrução teve início no último fim de semana e conta com cerca de 15 pessoas. A ideia partiu de Jaqueline. Ela perdeu um sobrinho e os sogros na tragédia e viu em meio a um momento de dor a chance de praticar a solidariedade. Após a tragédia, eu já recardei alimento, fralda, matérias de construção, já iniciou a obra. A explosão ocorreu no último dia 19, devido a um vazamento de gás. A força foi tanta que três imóveis, sendo um com primeiro andar, desabaram completamente na rua Frey Serafim, no loteamento Nazaré, em Câmara Gibe. Duas pessoas morreram no local. Outra vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Como os voluntários trabalham durante a semana, as obras de reconstrução só podem ser executadas nos sábados e domingos, ou então nos feriados. Este estudante trocou o feriado do Dia do Trabalhador para ajudar na obra e, além disso, usou as redes sociais em busca de doações. Assim que a gente descobriu que tinha uma vaquinha online, a gente começou a compartilhar com vários amigos em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Eu estou podendo ajudar, tanto nas redes sociais como também no braço. Temos que vestir a camisa e ajudar. O resultado dessa corrente de solidariedade já pode ser visto aos poucos. Uma das casas que havia desabado já está com a construção bastante adiantada e a base do segundo imóvel já foi concluída. Mas para que tudo fique pronto, da mesma forma que estava antes da explosão, eles precisam de mais doações. Material elétrico, hidráulico, material para banheiro, pia de cozinha, tanque, porta, janela, quem puder doar, a gente está arrecadando, a gente vai buscar, fala o local que a gente vai buscar os materiais que for necessário. Esta imagem mostra como era o local antes da tragédia. Agora, a situação é essa. Até o momento, mais de 6 mil tijolos, além de dezenas de sacos de cimento, foram doados. Vizinhos e desconhecidos também estão doando alimentos para os voluntários. A previsão é de que toda a obra seja concluída no final do mês. A união faz a força e temos que seguir. Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas a vida que segue, as pessoas que ficaram precisando de moradia e graças a Deus está dando tudo certo.